Aqui o meu bolo é um bolo de doce de leite com ameixa e creme gelado. Aqui vai dois recheios e a cobertura de mousse branca. É muito gostoso esse bolo. Ameixa, doce de leite e creme gelado. É porque vai dois recheios esse bolo. É um bolo de três quilos, massa branca. Esse doce de leite é muito bom. É preparado aqui na loja. Esse doce de leite nos prepara aqui no local de trabalho. É muito bom. E aqui, se você fizer a receita, você vem aqui no meu conteúdo livre. Eu estou passando para vocês. Diz onde você está me assistindo. Diz o que você está achando nos meus vídeos, entendeu? Compartilha aí, dê a sua opinião, dê o seu like aí. Me segue. Se você me segue, eu sigo vocês. É assim, um seguindo o outro, um abençoando o outro, né meu bolo? Né? Que você consiga bater uma meta. Então esse bolo aqui é dois recheios. Creme gelado, doce de leite com ameixa e massa branca. Entendeu, meu bolo? O moço branco aqui, ó. O moço da cobertura é branco. Né? Aqui, ó. Entendeu, meu bolo? Eu faço com amor e carinho, né? Eu trabalho com amor e carinho, que eu recebo de trabalho. Eu gosto muito do que eu faço. Meus patrão, as pessoas muito boas, né? Não empate o gravar. Eu sei que não pode, tá com o telefone lidado. Mas ele me dá a maior força, né? O gravar os meus vídeos. Então eu conto com vocês aí pra me ajudar. Pra nós conseguir levar essa empresa adiante, né? Eu conto com vocês.